E aí meninas e meninos, hoje eu vou abrir a caixa misteriosa de slime com vocês Então, bora nessa? Bom gente, essa caixa da Slimex Slime de Brasil acabou de chegar e eu decidi que eu queria gravar esse vídeo o quanto antes possível Eu tô muito ansiosa, a produção já abriu pra facilitar, pra não precisar ficar abrindo a caixa no vídeo Porque senão demora muito, 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 muito Eu tava muito ansiosa, eu ainda não vi o que tem aqui dentro Gente, eu vou abrir com vocês É uma caixa enorme, como eu já disse A Slimex Slime de Brasil me enviou e eu tô muito ansiosa, gente Eu vou abrir com vocês em 3, 2, 1 e... Tcharam! Uou! Meu Deus, gente, é muita coisa! Agora a produção vai aproximar pra gente conseguir ver direitinho o que tem dentro da caixa misteriosa Gente, é muita coisa de slime Já tô até vendo o que eu vou aprontar com tudo isso E gente, eu tô de pijama assim, porque como eu disse, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo Então a caixa chegou e eu já decidi feio a gravar o vídeo Nem pra trocar de roupa deu tempo Eu costumo comprar muitas coisas de slime na Slimex Slime de Brasil Que é uma loja virtual, gente É uma loja muito boa Todos os produtos chegam em perfeitas condições, extremamente embalados Essa caixa, de acordo com a produção, tava muito bem embalada Só que ela precisou abrir, como eu já expliquei pra vocês Pra ver de não ficar muito longo Então vamos começar, gente Porque a minha ansiedade tá lá em cima E eu quero muito ver o que tem aqui dentro Bom, vou começar assim de cara Eu já vi que tem soft clay De bolinha de isopor Mas eu vou começar com isso aqui que são É meio que os brindes dos papéiszinhos, ó Tem finis, gente E... Não sei nem como que você abre Não tem uma dozinha Ó, aqui são instruções Ó, o que tem aqui É toda feita à mão, gente Olha isso Que tem meu nome Aqui todas as slimes Que tem aqui Ó Ih, tem slime Nem sabia que tinha slime, gente Tem o nome de cada slime Falando o que ela é Tipo, clear, glossy A especificação de cada slime, né? Exatamente E aqui são Os cuidados que a gente tem que ter com as slimes Falando sobre o borax Precisa ter a ajuda de um adulto Fala como utilizar o ativador, né? Brincar com a slime Que não é comestível Que é importante pra criança pequenininha Que não sabe mexer em slime Aí fala se a slime estiver dura O que é pra fazer Se estiver mole Gente, é... Vem muito direitinho tudo Eu adorei Muito obrigada Ó, aqui tem um outro papelzinho É sobre as redes sociais da loja E aqui o que tem Um outro cartãozinho, gente Da Juliana Que é a dona da Slimex Ó, aqui vem com uma cartela de adesivos Muito fofinha, gente Uma Fini Que eu já tô muito ansiosa Ó Tem bexigas Post-it Ó, clips E aqui vieram vários borax, gente Eu adoro isso aqui Porque se eu não me engano Isso aqui é uma toalhinha Que eu acho que você bota na água E ela começa a virar uma toalha Eu não sei muito bem Se eu estiver enganada Me corrigiu nos comentários Mas eu acho que é isso Agora vamos pra parte mais emocionante Que é os itens As slimes Que eu nem sabia que tinha slime, gente Eu achei que era só produto Olha, eu tô muito ansiosa Como eu já disse Tem bolinha de isopor São micro São micro bolinha Micro bolinha São micro bolinha Gente, de isopor Fonbit Eu gosto Muito Eu uso muito Aí tem neve instantânea Que é pra fazer cloud slime, gente Vieram sete pacotinhos E eu, tipo Gente, eu quero muito fazer cloud slime Eu já fiz cloud slime uma vez E eu gosto muito, gente Desse tipo de slime Eu adoro Então aqui tem sete pacotinhos É o que tem aqui Isso aqui é borax, gente Isso aqui é borax já diluído Ó Além de ter tudo isso aqui de borax A Juliana ainda me enviou Esse frasco aqui Cheio de borax já diluído Ó Aí aqui tem Um cartãozinho Aí ela me enviou um bloquinho, gente Dois bloquinhos, aliás, olha Um tem o meu nome Ah, que linda Obrigada, Ju Obrigada Aí aqui é um outro bloquinho Ah, ela é uma fofa, né? Muito fofinha, gente E tudo tem a logo Da Slimex Slime Brasil Eu acho isso muito fofinho Eles são muito caprichosos, gente Eles são extremamente caprichosos, gente Não, e a qualidade do produto é excelente também, né? Eu já Como eu já disse Eu já compro produtos lá Então eu acho muito legal Bom que a gente compra A gente ganha A gente compra A gente ganha Gente, sabe? Muito obrigada Aí veio com esse elástico de cabelo Brancinho Que eu gosto Uma soft clay, gente Foi a primeira coisa que eu vi Ela é de uma cor que eu gosto muito Eu gosto de soft clay Com cores mais claras Porque aí você consegue botar corante Sem ter tudo aquilo A minha cor de soft clay Eu preferi a branca Porque aí você pode escolher a cor da Slime Só que essa aqui também é bem clarinha Então, amei E aqui, gente Pela cor Eu acho que também é soft clay extra Muito obrigada Tô muito ansiosa Obrigada, Ju Eu tô muito ansiosa Pra abrir tudo isso Tô muito ansiosa Pra fazer slime Com esses produtos aqui Como eu já disse Eu acho que é soft clay extra Eu adoro esses potinhos E aqui é um canudo, gente Olha Um canudo de unicórnio Muito fofo E ainda roxinho Adorei Aqui são Mini cartõezinhos Com as informações Da loja E aqui, gente Vem Esse potinho Que tá escrito Acho que tem slime aqui, gente Vou abrir É, exatamente É que eu já tô em choque, gente Nossa, gente Olha como vem embalado Ela é maravilhosa Tô até com medo de fazer besteira Porque Eu tô em cima de uma cama Então Você tá entendendo? Isso aqui é líquido Eu acho Bom, gente E nesse frasco aqui, ó Veio uma Diggy slime Roxo É minha cor favorita Eu acho Diggy slime Muito legal Parece muito amoeba Só que não dá pra esticar muito Por ser diggy, né Utiliza água Pra fazer Esse slime Eu gosto de Diggy slime Pra ficar apertando Gente, adorei E eu adorei Esse tom de roxo Gostei Muito obrigada Achei esse bar Muito legal, gente Lembra É um brinquedinho Um brinquedinho Olha, uma amoeba Que eu tinha Eu adorava ficar fazendo isso Eu tapo Com ela Mas já tá vendo aqui Que tem colas Três colas enormes De um quilo E eram três colas Já comprei uma cola com eles De meio quilo E a cola era mais grossinha Essa aqui é mais líquida Pelo que eu tô vendo E eu prefiro cola líquida Porque aí você não precisa ficar Jogando água na cola Porque quando você vai fazer Uma clear slime E a sua cola é muito grossa Você tem que botar água Senão a slime fica dura E assim, clear slime Já é uma coisa mais complicada De fazer Então quando a cola Não é muito líquida Você tem que botar água E essa aqui tá me parecendo Bem líquida Então, muito obrigada Mas dá pra fazer Muita clear slime Eu tô precisando, gente Eu necessito de cola transparente Eu tava sem cola transparente Na minha cidade É quase impossível De achar cola transparente Só acho aquela cola da Acrylex Sem a cola transparente É cola de isopor Então não dá pra fazer slime Com aquela cola E agora chegou a parte Da slime, gente Eu tô muito ansiosa Eu vou começar por essa aqui Ó, gente Que eu achei a embalagem Galera, já peguei A primeira slime Eu peguei a Liquid Gold Gold E vamos ver o que ela é Ela é uma clear E contém pigmento metálico E um monte de coisa aqui Que eu não sei o que é Ah, click Tá falando que ela click E uma outra coisa aqui Que eu não sei o que é Então Ó, gente O pote é enorme E slime também, né Que horrível A cor dela é Ela é ótima de apertar Ó, gente Ela é clear Mas por ter pigmento metálico Ela acaba ficando Meio Assim Não totalmente transparente Fica um pouco Dourada Maravilhosa Maravilhosa, gente Adorei essa cor Tem um cheirinho bem forte Mas eu adoro esse tipo de cheiro Sabe? Eu sou aquelas pessoas muito malucas Eu sou apaixonada por cheiro De tinta, esmalte Não me julguem Mas eu adoro esse tipo de cheiro Já peguei outra, gente O nome dessa aqui é Rice Flour E ela é branquinha Vamos ver o que ela é Ela é crunch E... Não sei o resto, gente Coisas que eu ainda não aprendi Sobre slime Aqui é o quinto tracinho Rice Flour Tick, crunch And hold the table Hold the table É, gente Podemos receber que a produção Se eu falo inglês Mas ela não entende nada de slime É verdade Mas ela não entende nada de slime Então eu não consegui traduzir pra vocês Nossa Que delícia Ela é cheia de micro bolinha de isopor Ela é ótima de apertar, gente Ela só não estica muito Gente Essa é uma slime Ótima de se apertar Mas eu acho que por ter muita bolinha de isopor Ela não estica muito Talvez deve ser por causa da mudança de temperatura Pode ser também Aí eu vou ter que adicionar água quente ou hidratante Que amolece mais a slime Mas pra esse tipo de slime com mini bolinha de isopor Eu gosto de ficar apertando ela Ela é boa E ela tem uma essência muito boa Esse cheirinho é maravilhoso Ó Eu fui tentar fazer uma coisa com a slime Soltou muita bolinha de isopor Mas esse cheirinho, gente É muito bom E ela não economiza, gente No tamanho da slime O tamanho é enorme Vamos ver uma outra aqui Quero ver essa rosa Que a cor tá muito linda É uma Butter Slime Ó, já tá aqui no nome Butter Produção Lê aí pra nós Ah Strawberry Butter Essa eu consegui É uma Gloss Slime Clique De acordo com o nome Ela é Butter Ela é Butter Não é Gloss É Gloss Nossa, parece que tá maravilhosa, hein Agora, esse cheirinho Gente A caixa vem com cheirinho, né, filha Delicioso Parece quando Sabe quando você vai abrir a Sabe quando você entra na loja da Melissa E vê aquele cheirinho de Melissa Super, hiper, mega bom Então, quando eu abri essa caixa Já senti o cheirinho Essa aqui estica Ela é uma De acordo Ela é uma Gloss E uma Clique Eu não vou testar se ela é Clique ou não Porque eu vou botar no papelão Então eu prefiro não Mas ela estica E o cheirinho é maravilhoso Além da cor ser muito bonita, gente Eu quero abrir agora Essa aqui Que se chama Serial Milk Tá falando que ela é Gloss Minha slime favorita Eu amo muito slime Gloss E Clique E as outras coisas que eu não sei Eu gostei desse pote, gente Uou, essa aqui já é do estilo que eu gosto Tá grudento até na tampa Nossa, a aparência dela também tá Gloss Vamos analisar o cheirinho Nossa, eu faço slime E quem fica com esse cheirinho? Eu não sei se é a marca do shampoo Eu amo Gente, adorei Cheirinho Muito bom Eu não consigo identificar o que é Eu acho que não tem essência Eu acho que é só, tipo O produto que ela usou pra fazer slime Ó Maravilhosa E gente Olha isso Mais borax Gente, isso aqui é só o pozinho Além daqueles saquinhos de borax E além daquele frasco de borax Ainda tem esse pote de borax É muito borax E aí que bom Porque eu tava precisando de ativador Eu tava com umas duas Águas de boricadas lá em casa Só que bom mesmo é o borax, gente Porque dura muito Não vou abrir não, né É o pozinho Prefiro abrir em casa Com uva, né Porque não pode ficar tocando no borax Agora uma slime de verdade De novo Ó, vou botar nos slimes Essa outra slime Lá, gente Se chama Taro Vamos ler em português mesmo Milk Vamos ler em português mesmo É, tá falando que ela é uma Gloss Slime E click Isso aqui já não tá mais grudenta Não grudou no pote Alguém aí gosta muito, né Cheirinho bom Eu acho que é uma essência, gente Não é possível O cheiro é muito bom Eu tenho umas essências aqui em casa Que... Gente Não chegou aos pés Do cheirinho da slime Eu tenho um essência lá em casa De morango Cereja Chocolate Baunilha E coco Gente, cheirinho de coco é muito bom Só que... Nossa Essa aqui tem um cheiro muito bom E lembra tutifruti Acho que foi Tutifruti Gente Cheirinho muito bom Gostei Gente Gente, eu acho que slime Tem que ter cheirinho Porque Tem umas colas tão fedorentas Gente A cola deles não é fedorenta Mas essa essência também Ó Essa aqui é uma outra clear Bom Pelo visto A dona Adora uma clear slime É, dona Ju Gosta? Eu também gosto muito Essa aqui é Um nome que eu sei pronunciar Clear slime Uma clear slime tradicional Não tem pigmento Não tem nada, gente Vou nem ler Porque eu já sei como é que é É uma clear Vou nem tirar do pote, gente E, bom Essa aqui é a última slime Liquid Metal mesmo Vamos ler em português Ela é exatamente igual A primeira que eu abri Só que ela é Prata Que linda Nossa, maravilhosa Demora um pouco Pra esticar, gente Mas vai Gente A slime que eu mais gostei deles Foi essa Que era a mais mole Na minha opinião Eu já disse A mudança de clima Que pode também ter Resultado nisso Mas a slime Que eu mais gostei Foi essa Gente, já tô devorando A Finny Que eles me enviaram E... Assim Eu costumo comprar Os produtos Dessa loja virtual Da Slime Slime Brasil Eu nunca comprei Slimes com eles Mas eu fiquei muito feliz Por eles Slimes prontas, né? É, eu nunca comprei Slimes prontas com eles Mas eu fiquei muito feliz Eu achei as cores Muito lindas Essa cor aqui Que foi a minha preferida Gostei muito dessa cor E eu fiquei muito feliz Pelo Borax Também que eu tava precisando Muito obrigada Slime Slime Brasil Muito obrigada A Ju Que é a dona da loja Por me enviar tudo isso Eu tô muito feliz Por esse recebido Esse recebidão do mês Com essa caixa enorme Cheia de produtos De Slime Cheia de Slimes Muito obrigada Eu não costumo comprar As Slimes prontas Como eu já disse pra vocês Eu costumo comprar Os produtos Mas de qualquer forma Eu fiquei muito feliz Até pela Finny É que a dona Mariana Ela gosta mesmo De fazer os produtos Em casa, né? Fazer os produtos? Fazer as Slimes Em casa, né? Alguém pode parar De comer Finny Pra finalizar o vídeo? Gente, adorei isso aqui Super prático Eu comprei um Esses dias Pra fazer a Slime Com a Laís e com a Gi Porque eu fiz o meu aniversário Com elas duas A gente fez o aniversário juntas Aí eu comprei um espirrador Pra gente fazer Slime Porque a gente deu Slime De lembrancinha Isso é pra vocês verem Quão Slime tá na moda mesmo Pra dar Slime De lembrancinha Aí eu comprei um Espirradores Pra botar motivador Eu adoro o espirrador Que eu tenho lá em casa Só que o meu chão tá ficando Muito desgastado Porque eu faço Slime Todo dia Porque eu vendo na escola Aí eu adorei, gente Tudo bem aí Manchendo a bola Comendo Finny Nada de finalizar o vídeo, né? Não, eu não acredito Que você ia fazer isso Eu ia sair Finny Aqui dentro Que isso, Mariana Alguém precisa de força aí? Meu preferido Meu Deus Parece louca Louca Ah não, filho Não, não, não Finaliza esse vídeo Meu Deus Então foi esse vídeo Gente, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em bastante Gostei pra continuar gravando O vídeo de Slime Muito obrigada, Gil Eu adorei tudo aqui Eu já tô vendo Essas colas transparentes Eu vou usar Muito, 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 muito Muito, muito Obrigada mesmo Nossa Muito obrigada pela Softplay também Eu tava precisando Pra gente ver esse Butter Slime Tchau, gente Como eu já disse Se vocês gostaram desse vídeo Deixem bastante like Se inscrevam no canal Pra gente chegar em 500 mil amigos Gente Bastante, bastante, bastante like Ativem o sininho das notificações Porque o YouTube tá maluco E tá esquecendo de enviar os vídeos pra vocês Então pra você não perder nenhum vídeo Clica aqui no sininho aqui embaixo E verifica se você tá inscrito aqui no canal Pra gente chegar em meio milhão Como eu já tinha dito Um beijo de cidade Para todos vocês e até os próximos vídeos E tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau